Nós é que agradecemos a vossa presença porque, de facto, o tema era extremamente interessante, muito atual. As pessoas que aqui estavam, de certeza absoluta, porque eu já tinha falado com elas antes, não conheciam, pelo menos com esta dimensão e esta profundidade, o tema. E, como pudemos, todos com esta taja estiveram extremamente atentas, portanto, de certeza que absorveram tudo aquilo que disse. Pena é que não possamos estar aqui mais horas. Sem portas abertas do nosso clube, portanto, quando quiserem voltar cá, até com algum programa, algum outro projeto, estamos também receptivos por vos receber. Para já, o prazer foi nosso e a honra foi nossa ter-vos aqui.